Olá, bom dia. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda aqui em Brasília. Às 10 horas da manhã, ela se reúne com o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Jacques Wagner, aqui no Palácio do Planalto. E às 11 horas, ela se encontra com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da presidência, Edinho Silva. Bom, mudando de assunto, hoje também, na parte da tarde, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos assina o termo de compromisso da sexta edição do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça aqui em Brasília. Criado em 2005, esse programa reconhece e estimula ações que ajudem a superar as desigualdades de gênero e de raça no ambiente de trabalho. Nesta edição, 124 empresas públicas e privadas vão aderir à proposta. João Pedro Neto, direto do Planalto.